Comece a mexer, gatinha do popopê Comece a mexer, gatinha do popopê Então essa é pra você, que tem popozinho pê Comece a mexer, gatinha do popopê Então não fique acanhada, você que é bem magrinha Pois é teu popozinho, que me faz perder a linha Cinturinha é 36, corpo de manequim Requebra aí gostosa, para o MC dedinho Com a mão do umbiguinho vai descendo Balançando o popozinho Com a mão do umbiguinho vai descendo Balançando o popozinho E o tamanho do teu popô, pra mim não faz diferença Se quer formar comigo, pode vir, não tem problema Eu não exijo muito, basta dar uma piscada E vir na minha frente da aquela rebolata Mexe, por tranquinha, agora treme, treme a budinha Mexe, por tranquinha, agora treme, treme a budinha Comece a mexer, gatinha do popopê Comece a mexer, gatinha do popopê Então não fique acanhada, você que é bem magrinha Pois é teu popozinho, que me faz perder a linha Cinturinha é 36, corpo de manequim Requebra aí gostosa, para o MC dedinho Com a mão do umbiguinho vai descendo Balançando o popozinho Com a mão do umbiguinho vai descendo Balançando o popozinho E o tamanho do teu popô, pra mim não faz diferença Se quer formar comigo, pode vir, não tem problema Eu não exijo muito, basta dar uma piscada E vir na minha frente da aquela rebolata Mexe, por tranquinha, agora treme, treme a budinha Mexe, por tranquinha, agora treme, treme a budinha Essa parada E aí E aí E aí E aí